O nosso amor é o que tem, ai A gente não sabe nem me fazer, a vontade de parar o momento É só o tempo que não come, não sabe passar O que eu fiz é só, eu não tenho mais tempo, e a minha vida O grupo agrega, o partido do Veltro Zé, o sangra tá aberta de 10, vai dar para levar a outra vez Gabriel Jardal, você vai viajando a 65, vai dar calor do buio É até chegar agora, vai para a parte Gabriel Atenção Jean, atenção Jean, Rodrigo Sota, ele aguardando aqui no retorno 1,2,1 1,3,1 1,3,1 1,3,1 1,3,4,1